Oi, minha gente, do canal de vlogs do Daniel Queiroz. Me chamo Marcos Vinícius e queria dizer que o celular de Daniel pifou. Daí tô indo agora na casa dele e da cara dele. E espero quando chegar lá ser muito bem tratado, né? Vamos lá acompanhar? Deixa eu dizer pra vocês, nesse dia de calor, esse celular chegou ao fim. Esse celular acabou de pifar. Aí eu tô usando esse celular aqui de baixa qualidade pra gravar pra vocês. Uma porcaria dessa. Ah, não vai nem passar essa porcaria direito. Que é isso? Que é? Ah, essa merda? O que é que tu tá fazendo aí? Essa esporcaria aqui que eu nem sei fazer direito porque não... Que má educação. Educação o quê? Ô, Vinícius. Falei nada demais. Tu disse que ia vir me visitar. Que é? Olha essa bagunça que tu fez. Sim. Daí? Vai. Olha onde ele tá botando o pão assado. No... Vinícius é muito pouco. Vai, Vinícius. Esse negócio aí... Meu Deus do céu. Vai, menino. Ainda tá aqui. Má educação. Ó, tu vem tomar o que tu fez aqui. Tu não estraga, não. Olha, e eu não tô chamando tu aqui pra tu não fazer as coisas, não. Faz esse direito. Faz esse direito. Menino. Bora, faz esse direito. Que grosso, menino. Tu tá pensando o quê? Que tu vai vir aqui e não vai trabalhar, não, ué? Disseram que eu sou mais educado com as pessoas que vêm. Um dia. Você faça a comida direito, Marcos Vinícius. Um dia não ser grosso contigo, Vícius. É? Mas isso, ó. Cuida. Cuida. Cuidoso. Quantos anos tu tem? 60 e quanto? Vou fazer 49 no domingo. E eu disse o quê? Pra você fazer o quê? Eu disse o quê? Olha, ó, peraí, ainda vem comer o pão. Na boca, você não vai comer? E senta ali. E não fica olhando pros outros, não. Aí eu venho de escada, porque o elevador tá quebrado, e deixa a visita dentro de casa. Vai que ele roubou alguma coisa. Olha o papel teu. Eles lá também estão me arrumando comigo, lá na propriedade, papai. Tu tá começando com o quê? Eu tava treinando. Tu tá conversando com eles, é? Eu tava treinando um negócio que eu tava fazendo. Eu falei a você que você tomasse o seu remédio, Marcos Vinícius. Remédio. Olha o que ele tá fazendo, reunindo as crianças pra conversar. Sim, Ana, fala. Tu dissesse que ficou com essa ruga vermelha na bochecha, depois que a menina empurrou da escada, aí rolou, né? Rolou a... Não, rolasse da escada. Marcos Vinícius, quantos dedos tem aqui? Quanto? Eu falei o quê pra você? Um. Eu falei o quê? Quantos tem aqui? Quantos tem aqui? Espera aí. Eu achei quatro meninos. Ah, entendi. Ei, essa camisa tinha pra adulto? Tinha não, só tinha infantos juvenil. Ah, entendi. Vai! Tão pequenininha a sua barriga, pra falar da minha. Ó, aí eles tão aqui de prova, né? Poxa, entendi. Cadê o outro? O outro já foi dormir. Já deitou num travesseiro. Eu ia arrumar a casa, mas eu decidi o quê? Chamar o Vinícius pra comer no shopping, né, Vinícius? Que eu vou pagar tudo, né, Vinícius? Com certeza, porque eu já fiz demais aqui. Dei uma arrumadinha, como vocês veem. Aí o pagamento agora é almoçar, né? Agora é almoçar. Porque ele é meu secretário. Porque a gente já comeu umas brebots aqui. Brebots, pra quem não sabe, é umas porcariazinhas. Entendi. É do dialeto nordeste chinês da década... Como é que tu anda balançando os braços, vira aí de costas? Ele anda abandando. É meu jeito de andar. Faz aí de novo, eu achei diferente. Gente, ó, vem. Ó o braço. Laica, laica. E ele vai remando, como se estivesse dentro do rio. Eu tenho uma história pra contar desses braços remando. Vá pra lá, que eu vou explicar. Eu andava assim. Isso aí eu na faculdade. Porque era magro, né? Bem magro, eu andava assim. Aí um amigo meu disse, Marcos... Marcos... Movimenta esses braços. Tu, assim... Tu fica parecendo um robô. Ó, vê eu andando, ó. Tá vendo? Aí eu aprendi a andar assim, jogando. Só que eu esqueço que quando eu tô pegando alguma coisa, não preciso mexer. Mas aí, ficou mexendo. Mas como é o Marcos? Fala Marcos de novo. Marcos. Por que tanto S? É por causa do meu sotaque. Ah, entendi. Específico meu. Como é que escreve o nome dele? M-A... M-A-R-C-O-I-X-S. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Lá as linhas não se encontram. Que coisa... A gente vê que é pobre aqui, ó. Viu? As linhas... Não são... Vira aí pra gente ver. São desencontradas, ó. Mas é... A sorte que eu não tenho barriga. Dá pra perceber. É, não tem não. Mas, olha, quase um maiô. E onde foi que tu comprou? Eu comprei em Santa Cruz do Capibari, Birno. Eita que nome bonito Na rua, eu acho que era Rua M Então eu acho que a gente pode Gravar um vídeo nesse lugar Vamos, vamos sim, a gente vai aqui pertinho No Agreste Pernambucano Não é pertinho não Você vai pra Caruaru e sobe Como quem vai pra Paraíba Longe que só o cacete E ela quer Toritama? É, Toritama chega antes Você sai de Caruaru, passa pro Toritama e chega Na fronteira, na divisa Toritama é o lugar Que faz as calças jeans, que faz as roupas Que vende no shopping Ó, levanta o vídeo porque minha papada tá aparecendo assim Ah, então é melhor Tu andar assim, ó, pra esconder Entendeu? Não, assim aparece mais Ah, é, então é melhor ter um tecido Se cobre Pronto Pronto Eu sou muito magro É Não pode nem fazer bichectomia Senão, vai Vamos embora Que tá calor Cheguei em casa agora Depois da tortura Que é conviver poucos minutos com ele Ele já está com o celular novo E amanhã ele já estará com novos vídeos E as novidades Ok? Beijos pra vocês E até amanhã Meu Deus Eu tentei roubar o celular Tentei que foi mais barato Ele não cala a boca Cala a boca o celular Vemos Tentei que ir